Que preguiçosa, não acorda nem cedo Acho que eu tô atrasada pro tour Espero que ela não demore Bom Ju Bom Ju E aí, vamos começar por onde? Vamos no centro e depois nos lugares legais Podemos tirar uma selfie? Claro Essa é a segunda maior praça de Isqueros O Arco do Triunfo é um monumento localizado na cidade de Isqueros Construindo em comemoração as vitórias de Napoleão Bonaparte O qual ordenou a sua construção em 1806 A Catedral de Notre-Dame de Isqueros É uma das mais antigas catedrais isquerianas em estilo gótico Iniciado sua construção em 1163 É dedicada a Maria Mãe de Jesus Cristo O Palácio dos Inválidos É um enorme monumento isqueriense Cuja construção foi ordenada por Luís XIV Em 1670 Para dar abrigos aos inválidos dos seus exércitos Gostei bastante do passeio Que bom, amanhã tem mais Onde você estava? Lá no tour E demorou tanto tempo assim? Apenas quis conhecer a cidade toda Mas você já veio pra cá É porque antes era diferente, agora não E essa explicação pra você andar por aí na rua? Pra que o interrogatório todo? Eu hein Hum Vai ser amanhã mesmo Amanhã que eu vou conhecer-se o Lucas What goes around Comes back around Hey, my baby What goes around Comes back around Hey, my baby I say What goes around Comes back around Hey, my baby What goes around Comes back around Comes back around I´ll sleep You I´m I põe I´m Já people Que Eu 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 Obrigado.